Cruz Vermelha Timor-Leste facilita a formação 1º Socorro da Equipa Comissão de Gestão de Desastres e Ressuco Manleuana. Cruz Vermelha Timor-Leste Civitelli facilita a formação 1º Socorro da Equipa Comissão de Gestão de Desastres Manleuana atua o atendimento da vítima ou em rira acontece o desastres. Oficial de gestão de desastres Civitelli, Josafa de Araújo afirma que a informação é garantida que a equipa refere-se a prevenção antes com a equipa do governo na agência Cira, que já foi feito em acontecimento. Serviço Ressuco Manleuana, Zacob Tilman Soares agradece a equipa Cruz Vermelha Timor-Leste que facilita a formação da equipa comissão de gestão de desastres Manleuana que o depreparava antes desastres Roma acontecer. cuidado para lidar com os produtos fazer homens de desastres notedi a Atividade Formação Primeiro Socorro Iamanliwanani, Serviço Hamutuk entre Civitelli e o Parceiro Care Internacional. João Anibal Holandino Pacheco, RTTL.